Episódio 75 do Cabeça de Privada E vamos lá, porque dessa vez são mais alguns fã-maids que vocês mandaram pra mim Pra ver se faz sentido ou se não faz sentido Se vai ser assim ou se não vai ser assim Vamos ver o que a gente acha dos fã-maids Episódio 75, vamos lá, vamos ver o que o Paul fez Nossa, tá só o pó Tá só o pó esse D-Man Queimado, irmão Ih, tá de segredinho já, hein Eu odeio ficar contando segredinho, não conta pra gente Conta pra turma toda, já falei Conta pra turma, segredinho Mas não gostou dessa história Ih, mais segredinho Ih, eu não sei se é segredaiado entre a gente Somos amigos, vixe Que explosão foi essa? Quem explodiu? O que foi isso? Ixi, destroçou o astrotóliczinho Não gostou não, hein Que isso? Nossa, mas tomou uma lapa na cara Sem dó Sem dó Sem piedade E o D-Man tá meio desoiado Meio desoiado Sem zóias Nossa, né O D-Man tá titã Agora que eu reparei, irmão Que isso? Que da hora O D-Man tá titã Nossa Nossa, eu quero muito que aconteça isso mesmo O D-Man tá titã, meu irmão Erro de transmissão Mano, o titã A ideia do D-Man titã É muito da hora, meu irmão Ah lá, eu estava assistindo As TVs tão muito desoi, irmão As TVs tão muito desoi Ai, a tecnologia dos astros aqui, mano Os cara tá estudando bem Que isso? O que você tá arrumando, mano? Nossa, essa arminha é nova pra mim, hein Você é louco Braba essa arminha Olha, dá a giradola ainda Quem é que tá no ponto de vista agora? Algum câmera, eu acho Subiu numa nave maluca Ih Ih Não, mas essa arma aí Ela não é justo, não Ela é muito forte, essa arma Nossa, o que é isso? Tem um bagulho afiado no pé da pessoa Deu uma pesada que sangrou Blau Que que é isso? O que é agora? Olha, mas que não acabou ainda não Ah, ainda tem o mouse aqui, ó Acho que aqui agora é outro fanmade Juntaram mais de um fanmade Não sei, mas que que esse trem? Que que esse trem? Quem é esse trem? Bom, falou alguma baboseira aí Um par de groselha Que não legendou E tá muito grave pra entender Essa voz zona grave Ué, mano Que é isso? Que fanmade é esse que sentiu que tá vivo? Não, vocês tão começando a viajar demais A fanmade Estão se passando já, irmão Vocês tão se passando já Tá passando do Uma estátua do câmera Titan E ele tá Mano, não Esse fanmade aqui Acabou aquele lá Que fez sentido Agora veio pra Jogou pra um outro vídeo Aqui aleatório Isso aqui não dá nem me chamar de fanmade Virou um jogo Que viagem é essa, mano? Misturou tudo Não O começo começou a fanmade Que fez sentido Fanmade Agora começou Acho que eles queriam encher Deixar o vídeo maior Colocaram uma groselha Que é encheção de groselha Mas que é bom o vídeo Só não dá pra chamar de fanmade Mas que que é isso aqui, mano? Olha a encheção de groselha Que os caras põem Mas os caras é bom De encher groselha, né, mano? Não, não é encher groselha É encher linguiça O que é encher groselha? De onde eu tirei encher groselha? Os caras é bom De encher linguiça Mas que loucura, mano Como eu nunca tinha visto Essa animação? Certeza que ela já existe Eles colocaram aí Realmente só pra deixar o vídeo maior É um Titan É um... Como chama esse negócio aí, mano? Ima É um Ima Titan, mano Que loucura Ah lá, é um jogo total, mano Parece um jogo... Tipo Mortal Kombat Ou... Ou tipo... Injustice Mas definitivamente Não é mais um fanmade Realmente eles colocaram... Aquele começo foi um fanmade Eles colocaram agora um outro pedaço Que isso? Isso tem cara de animação Da Dom Studio, mano Tá muito bem feito Ah lá Que loucura é essa, meu irmão? É um speaker Titan Esse aí? É Não, mas ele tá muito brabo aí, mano Que mão amarela é essa? Ah, isso aqui é enxergação de linguiça Vamos pro outro fanmade Que eu sei que tem Que de fato é um fanmade Não é essa enxergação de linguiça Igual foi o começo Só tem essa outra aqui Que eu separei pra vocês Isso aqui foi postado muito recente Muito... Foi horas atrás Vamos ver Eu quero ver se é bom Ainda não assisti Eu sei que é um canal bom Olha lá Que loucura Olha o coitado Pegando fogo aqui Ah, mas essa corridinha Tá meio falsa mesmo Parece que é uma esteira o chão Os caras sofrendo pra correr Que lugar é esse, mano? As paredes já feitas de TV, mano Que isso? Olha o maluco se rastejando Oxi Ah lá Começando a construção do titã Meu Deus Eu quero muito que o D-Man Vire o titã no oficial, mano Caramba, que loucura Esse final aqui Foi pra me deixar maluco mesmo Gente, como eu disse Esses aqui que eu assisti Foram fanmates Feito por fãs Então não é o episódio oficial Mas assim, mano Tudo tá indicando Que vai ter o D-Man Titã Enfim Se isso aí Qualquer outro fanmade Antes de lançar o original oficial Vocês me avisem nos comentários Avisem em algum lugar aí No Instagram Quem tem Instagram Porque, mano Eu tô amando ver esses fanmates Tô achando muito doido Mas enfim Por enquanto vamos esperar Se inscreve no canal Pra não perder os próximos E-X E nem dublases E tchau